Passam noites, passam dias Só não passa isso, amor Madrugadas tão vazias E eu aqui comigo, tô Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta o teu carinho Vivo sem vida Sem destino, sem destino Baby, baby, baby Sofro, sonho e choro Baby, baby, baby Oh, baby, te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Sofro Esse aqui foi pro Rafa Olha o Rafa